Todas as vezes que a gente se olha Sinto que o coração da gente Quer dizer alguma coisa pra nós Há um brilho que reluz Tem o quer que nos seduz Que até cala a nossa voz Todas as vezes que a gente se olha Sinto uma atração, um bem querer Algo pra dizer revelação A gente não abre o jogo Mas sinto acender o fogo Da fogueira da paixão Será o amor Será o amor Será o amor O que será O amor Será o amor Será o amor O que será Quando o peito se te bate forte Não tem jeito Ser feliz é meu direito Quero é mais te merecer Nada temos pra dizer Coração disse tudo Te desejo e não me iludo Eu só quero amar você Todas as vezes que a gente se olha Sinto que o coração da gente Quer dizer alguma coisa pra nós Quer dizer alguma coisa pra nós Há um brilho que reluz Tem o quer que nos seduz Que até cala a nossa voz Todas as vezes que a gente se olha Sinto uma atração, um bem querer Algo pra dizer revelação A gente não abre o jogo A gente não abre o jogo Mas sinto acender o fogo Da fogueira da paixão Será o amor Será o amor Será o amor O que será O amor Será o amor Será o amor Quando o peito se te bate forte Não tem jeito Ser feliz é meu direito Quero é mais te merecer Nada temos pra dizer Coração disse tudo Te desejo e não me iludo Eu só quero amar você Sua 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 Sua